Então, cata lá seu cafezinho e se embora pra mais um calzinho, rapaz. Que entio, rapaz. Ô, falar pra vocês. Vou contar um calzinho pra vocês, bem de antigamente. Isso aconteceu lá no Goiás, era uma rixa de terras entre os feitosas e os leites. Eles tinham uma rixa de 50 metros. Um dizia que tinha 50 metros na terra do outro. E vice-versa, né? Era uma briga terrível e você vê, a divisa onde eles brigavam era 2 mil metros de comprimento. Essa divisa de cerca. A terra deles era grande, as terras, né? E era só 50 metros de largura a briga. Um construía cerca dentro da terra do outro e virava aquele trem sempre 50 metros. Mas, ó, uma conta pra vocês verem o quanto a rixa tinha fundamento, porque era uma porção de terra grande. 50 metros de largura vezes 2 mil metros de comprimento dá 100 mil metros quadrados. Dá 10 hectares. Então, era uma briga que tinha fundamento pelo menos em tamanho, em porção de terra, né? E era aquela briga ferrenha. Só faltava a morte, porque briga de soco já tinha dado. Porque um ia lá, arrebentava a cerca do outro e virava aquele piseiro. Um dia eles brigaram de soco lá, que virou uma maçaroca lá. Rolaram no chão e virou aquele peteco. Aí, rapaz, você vê, o Feitosa, ele tinha uma filha belíssima, de 17 anos, chamada Ana, Ana Rosa. E o Leite, velho, tinha um filho chamado Pedro Afonso, de 17 anos também, um caboclinha prumado. E você vê, os filhos, eles não querem saber das rixas dos pais. Não, o que que quer saber de rixa besta, rapaz? E como era região de chacra, de fazenda, de arraialzinho de comunidade, de vilarejo, sempre tinha festa de reis. Sempre tinha uma gincana, um trem no vilarejozinho, durante a noite e tal, lá nos meses. E eles iam, mesmo brigados, as famílias iam, porque era o lazer que eles tinham, eram as festas que eles tinham para aproveitar. E como os filhos não queriam saber de rixa, os dois filhos, Ana e Pedro, começaram a se relacionar amorosamente, nessas festas, nesses encontros e tal. E, rapaz, Vortimeia estava se encontrando nos matos, nisso, naquele escondido, sem que os pais soubessem. Pedro, mas Ana Rosa. Aí, foi passando o tempo, aquela briga foi se estendendo, e o namoro deles, o amor crescendo cada vez mais. Aí, um dia, o Leite, velho, chegou lá, estava a cerca do Feitosa na terra dele, nos 50 metros dele, né? Ele falou, ai, mas que desgramado, esse negócio não vai acabar nunca, rapaz. Foi lá, desmanchou a cerca, tirou as lascas, tudo, tirou os arame. Falou, quer saber, hoje eu não vou nem fazer cerca. Vou fazer o seguinte, vou contratar um espião, e vou plantar um milho aqui, nesses 50 metros de largura, e 2 mil metros de comprimento aqui. Vou plantar. Foi lá, plantou milho, ajeitou tudo. Aí, o Feitosa, velho, chegou, olhou que o Leite, velho, tinha plantado o mi, as covinhas, estavam tudo retinhas, bonitinhas. Ele falou, ó, desgramado, velho, desmanchou a minha cerca e plantou o mi na minha terra. Aí, quer saber, eu não vou nem fazer cerca, não. Já que ele plantou esse mi pra mim aí na minha terra, ele não vai colher uma espiga desse mi. Esse mi é meu. E virou aquele trem, né? Ele falou, vou deixar esse trem aí crescer, e quando tiver pronto de colher, eu colho. Ele não vai colher nenhum. E foi virando aquele nó de coentro todo, aquele negócio, foi passando o tempo. Ana mais Pedro se encontrando aqui e acolá, o milho crescendo. Aí, um dia, o milho cresceu tanto, estava verde, frondoso. Ana mais Pedro falaram, não, quer saber, vamos se encontrar no milharal. Que o milharal está bonito, está ajeitado, está bem escondido. Lá ninguém vê nós se encontrando e fazendo o que nós faz lá, nosso amor todo. E aí, Svorte Meia estava se encontrando dentro do milharal. O milharal foi secando, foi ficando no ponto de colheta. Aí, o leite que plantou, começou a colher. O Feitosa, que não plantou, mas dizia que a terra era dele, começou a colher também. O leite percebeu que, em alguns locais, o milho estava sendo colhido pelo Feitosa. Ele falou, olha, eu não estou dando prazo de colher esse trem, não. E o Feitosa, velho, está roubando do meu milho e da minha terra aqui e tudo. Quer saber? Vou meter fogo nesse milho. Nem eu e nem ele. Aí, diz que era numa sexta-feira. O povo conta até o dia. Ana mais Pedro não estava em casa. Estava para os matos, se encontrando. Só que, até então, os pais não sabiam de nada e, muito menos, que eles se encontravam no milharal. O milharal estava seco. O leite, velho, foi lá, durante a tardezinha, meteu fogo no milharal com os dois meninos dentro, lá, namorando. O Feitosa, lá do outro lado, colhendo e o leite, velho, metendo fogo aqui. Fogo em milharal é questão de segundos, né? Se espalhou rapidamente o fogo. O povo especula que Ana mais Pedro, com aquela fumaça toda do milharal, mesmo o milharal sendo pequeno, em largura, eles não conseguiram sair de dentro do milharal e morreram os dois carbonizados, abraçados. Com aquele fogo todo, o Feitosa, do outro lado, o leite, do lado de cá, vendo aquele fogo, aquela fumaça, quando a fumaça desceu, aquele trem cabou, eles viram lá os dois corpos dos namorados, de Ana e de Pedro. Ali a rixa se acabou, escorreram, pegaram os corpos, mas não tinham o que fazer mais, já estava morto mesmo. E realmente, o povo especula e fala que ali a rixa se acabou de vez. Porque você pode ver, toda rixa só acaba com tragédia. Só acaba com tragédia. E esses caos de antigamente, é tudo verdade. É daí pra pior. Porque quem viveu nas épocas mais antigas e me assiste, sabe que rixa de terra, rixa de filho com filho, que namorava, que isso e aquilo, que não podia, rapaz, só acabava em tragédia e em desgosto, né? Mas é isso aí, rapaz. Um caosinho pra vocês aí, relatando as coisas que aconteciam antigamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha. Compartilha aí com alguém que você acha que vai gostar dos caos do canal aqui. Forte abraço e até a próxima. Obrigada. Obrigada.